Gabriela Pugliese na mira de uma ação pública A celebridade do Instagram, a musa fitness, Gabriela Pugliese teve aprovado pela Ancine um orçamento de 2,4 milhões de reais para captar recursos para fazer um reality show da sua vida. Em parceria com uma produtora de vídeo carioca, Gabriela diz que foi apenas convidada e não faz parte da produção do trabalho. O fato é que ela está sendo alvo de uma campanha para o órgão governamental rever essa aprovação. E essa lista já conta com mais de 33 mil assinaturas. As alegações são de que a moça incentivaria transtornos alimentares e o hedonismo, entre outras coisas. Gente, que coisa, hein? Bem, nosso dropshare ficando por aqui. Para saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse já popzone.tv, se inscreva aqui em nosso canal e toque o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que entrar por aqui. Um grande beijo e até o próximo Drops. E aí E aí E aí E aí